Ih, 20 anos é muito tempo, até lá eu já morri! E se você não morrer? Opa, antes de morrer, clique aqui, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no meu canal. Nos meus vídeos eu falo de sonhos, de investimentos de 10, 20, 30 anos. E aí nos comentários as pessoas falam assim, mas até lá eu já morri, e aí, como é que fica? No meu livro Terapia Financeira tem uma frase que eu coloco e é assim, eu posso ter a sorte de morrer amanhã e posso ter o azar de viver até 110 anos. Imagine isso! A ideia, lógico, não é morrer amanhã. O mais importante é que a gente tenha, sim, um planejamento financeiro para que a gente possa saber que o amanhã é muito legal de viver, principalmente quando você tem dinheiro, quando você pode realizar desejos e sonhos. Esse é o propósito, a gente fazer com que o dinheiro trabalhe para a gente, com que o dinheiro seja um meio para a gente realizar esses desejos futuros. Por isso, nada de pensar pequeno, vamos pensar grande, vamos pensar, sim, no futuro. Então, temos que ter sustentabilidade, temos que realizar tudo o que a gente veio fazer aqui na Terra. Aliás, eu pergunto, o que é que você veio fazer aqui na Terra? Ah, eu vim ser muito feliz. Para ser feliz, precisa ter um meio chamado dinheiro. Você já deve ter ouvido a história de uma pessoa que falou assim, bom, eu tenho agora muito dinheiro e eu quero gastar até eu morrer. E ele fez lá uma previsão que ele ia morrer aos 80. Ele estava lá com 60 anos, falou assim, vou morrer aos 80. E ele começou a viver intensamente, muito legal, os próximos 20 anos dele. Detalhe, ele está vivo até hoje, ou seja, já está quase com 95 anos. Só que com 80 anos e um mês, ele já não tinha mais nenhum recurso financeiro. Imagine este que tinha muito dinheiro, viveu intensamente e agora pede ajuda para terceiros. Isso não é legal para ninguém, não é verdade? Então, é importante ficar atento, inclusive, na expectativa de vida da nossa população. Não é só no Brasil, não. No mundo. As pessoas estão agora com uma expectativa de vida muito maior, chegando a 100, 105 anos. Por isso, temos que pensar em ter dinheiro hoje, amanhã e depois. Para que a gente possa curtir uma vida saudável e aproveitar mesmo, mas com responsabilidade, inclusive, dessa reserva que não pode acabar. Tem pessoas que falam para mim, mas Reinaldo, eu trabalhei, ganhei meu dinheiro, eu quero gastar tudo enquanto eu tiver vida. Não vou deixar nada para os meus herdeiros. Pense grande. Na verdade, você pode deixar, sim, para os seus herdeiros dívida, problemas ou você pode deixar, sim, reservas para que eles possam curtir uma vida bacana quando você já não estiver mais nessa terra, ok? Então, atenção a essa atitude. Não vamos pensar pequeno. Vamos pensar grande e longamente. Então, para fechar esse vídeo, eu quero aqui fazer uma recomendação. que você, sim, tenha uma reserva financeira, que você possa ter desta reserva um rendimento mensal, que você possa tirar uma parte dele para viver bem. Mas não se esqueça, esta reserva precisa ser alimentada para que nunca se esgote. E aí, você estará garantindo o seu futuro. Cuide-se bem, viva bastante para assistir meus próximos vídeos, aqueles que eu vou postar lá com 110 anos. E aí, você está lançando as minhas 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 min